Fala galera da Loucas, começando mais um vídeo e pra quem me acompanha lá no Instagram viu que eu vendi o lasanha ômega E vendi pra um lasanheiro, né? Tinha que ser, né? Porque lasanha você tem que vender pra lasanheiro Então já deixa aquele paraxolite, se inscreve no canal porque vocês vão ver quem comprou o lasanha ômega aqui agora Vamos lá, por que? Porque eu tô vendendo o lasanha ômega e depois eu custei a terminar o carro, né? Na verdade ainda falta os detalhezinhos Galera, quem me acompanha também lá no Instagram viu que saiu uma carta pra mim esses dias de consórcio E aí eu vou comprar outro carro Quando eu vendi o R8 eu falei, mano, não vou comprar carro nenhum agora E aí acabou que o dinheiro do R8 foi todo na obra E aí saiu essa carta, só que o valor da carta não é o valor dos carros que eu quero Então eu vou ter que me desfazer de algumas coisas Primeiro, o primeiro carro que eu vi assim, lasanha ômega, né? Porque eu não vou me desfazer nem do Maré, nem da Paraty e nem do Palio Sobrou o Polo, Civic e o lasanha ômega O Civic é da Maria, é dela o carro, não posso pegar o carro dela pra vender, então vendia Agora o lasanha ômega aqui Falei, tchau Anunciei e em dois minutos Esse cara aqui me chamou e falou, mano, o carro é meu E é isso aí, ó O cara que compra uma lasanha E já chega tendo que ir Qual que é a sensação de comprar um carro que nem tá funcionando? Ó, pegou Você é doido? Aqui tem que colar a água dele lá Colar a água lá Tá frio? Hã? Tá frio Ah, levanta o teto aí, levanta o teto aí Que eu tenho orgulho desse teto Por quê? Foi perdido É Aí, filho, você é doido E aqui? Tem duas folhas de vidro teto, tá? Você tá doido, você precisa mesmo Galera, seguinte Pedrinho já teve um monte de ômega aí Tava com um agora E aí vendeu, né? Você pegou e já vendeu, né? Peguei e já vendendo já E só que, tipo, e a galera pedindo muito novo Aí tá ômega, é um carro que combina com você A luz de ABS aí não acende não Tá acesa aí Só se pisar no freio que ela vai voltar Só vou funcionar? Não Tá doido Não gosto de blus nem a pó, acesa É Não, eu gosto, já gosto Aí a galera falando e tal Chateado que eu vendi o ômega Não deu nem tempo De fazer quase nada No final que eu vi que o Pio postou aí Falei, bói Esse preço eu não vou te perguntar Porque eu gosto que dá prazo Aí não concedia preço com prazo Então, vamos lá, né? Caso Bahia Nasceu um projetinho pra ser uns 10 Na real, eu queria trocar esse ponto 6 Que é o carro que eu queria Eu queria esse carro Só como eu tô precisando de dinheiro Falei, mano Até oferecer esse carro pro meu irmão Mano, que 1.6R lindo, mano Olha aí Se você tá precisando de dinheiro Não sei o que é de mim Você é doido, filho Olha, gente Que carro bonito Olha isso aí Lindo, 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 lindo Ar-condicionado, né, filho? Ar-condicionado, tá gelando Você é doido Ali o ar-condicionado não tá gelando não Mas é só colocar a gaça É O compressor, as mangueiras e o botão Tá aí Todo carro que eu comprei Que não tava funcionando O ar-condicionado O pessoal falava isso É só colocar o gaça Galera Nós Demos um tapinha no polimento Ó Aí, senhor A gente chegou Foi malando ali O que esse carro tem pra fazer? Tem uns detalhezinhos Ali tá sem O interior tá sem um acabamento Que voou junto com o teto solar Tem que dar um polimento nele agora direito Tem que a pintura já deu uma murchada A gente deu só um tapinha Porque o carro foi pintado na semana do LCM E detalhe mesmo Lanterna Que tem que finalizar Painelzão digital E tá aí Novo dom do carro Pedrinho dos áudios Ô, eu não podia arrumar um comprador melhor, senhor Que entende disso aqui Porque se eu fosse vender pra outro O cara já ia falar comigo Deixa eu explicar o saco Eu sou sobrinho do mecânico O que que você veio fazer aqui? Embreazinha, né? Já acho que eu falei com ele, eu fiz Embreagem aqui Não tá funcionando não Só que agora já tá, ó Aí, ó Que que é, galera? Esse carro Levantou ele, eu acho Foi na hora de pintar E a embreagem desse carro é hidráulica, né? E aí ele vai e lombra Aí tem que tá sangria Só que eu achei que era o autuador Porque veio um cara aqui Falou que já tinha feito a sangria E não tinha adiantado Mas não fez direitão Porque agora o índio fez e resolveu Tem que limpar esse carro, né? Depois que ele voltou do melhorzão lá Não limpei ele Nem lavei motor, nada Eu tenho medo de lavar motor de carro, velho Não gosto, não Agora tem que fazer uma coisa Tem que baixar a mais traseira Porque tá A frente tá 25 mais baixo que a traseira Não, sou Pelo amor de Deus, Pedrinho Aqui Roda macia, tá? Quem fez aqui foi o Tidesso Vintuinho armou, filho? Cê é doido Acabou A garantia acabou aqui, ó, filho Vintuinho armou Esse carro, velho Assim, a garantia É de maçaneta Pegou nela É sua, pai Primeira vez que eu comprei A Paraty Fui lá em Nova Serrana Buscar Mas que eu saí com ela Da BRC Eu não tinha acelerado o carro Nada De segundo ou qualquer terceiro Sem acelerar Só tomou cinética Parei e falei Mano, sabe que esse motor Quebrou comigo Aí liguei pro cara Que eu tinha comprado O Lipe Amigo meu Falei O carro deu alguma coisa Aqui, ele falou Mano, saiu daqui de casa Acabou Falei, mano Valeu, mano Paguei 500 reais Pra trazer o carro Chegou aqui em cima do Rebó Que é a Paraty Aí, beleza Aí, aquela segunda vez Eu vendi Comprei dele de novo Depois de alguns anos, né? Depois de um ano, eu acho Na hora que eu peguei ela lá O carro todo bambom Soltando pivô Falei, ah, vai Ô, Lipe Eu vou comprar o carro seu Mas não Compre, é porque Tá acostumado É, porque placa Eu nunca usei placa Nesse carro É Ô, não vai Estragar aí, não? Soltando Solta, não? Solta, não Solta, não É igual um Ponto 6R aqui Vai fazer o que com ele, mano? Tô pensando Que naturalmente Vou andar no Instagram Uma ação pro pessoal aí Ó, mano, ele é bonito Tá tendo um xodó com ele Não Eu não tô podendo Tô precisando de cada centavo aqui Pra comprar o carro que eu quero Que eu falei com vocês aí Que eu vou comprar Porque antes do Pedrinho Me oferecer na troca aqui, ó O que que eu falei com você? Eu falei, mano O carro é meu, oi Eu falei, vou ficar com esse uno Me vende, me vende Eu falei, ó Cultura eu vou mandar no Instagram Mas já deve ter uns Mais de um mês Já quase acabei de pagar ele E não mandei ele Porque eu gosto de mandar Antes de pagar, né? Quem tá gostando dele é o índio, mano Não, ele é pilé Tô, tô, tá galado Mas ele tem outra não aqui O resto agora, tipo, a gente Eu vou e fico É igual maré Tem maré, duas maré E nunca mandei Nunca mandei em ação Sempre fico segurando Uma agora também tem jeitão, né? É, agora uma pegou fogo Aí, enquanto a outra não voltar Não tem coragem de mandar a outra Tem uns carros que a gente já pega Mas principalmente esses mais antigos Assim, que é mais de espécie E outra, todos fazem raiva O uno, fino Nós pôs na rua hoje Tava com uma braçadeira Vamos vazou água Fino, fino Rodando liso Então, defeitinho Tem que dar Faz fácil Você compra o carro Com os problemas juntos Falar em problema, né? Eu e o Pedrinho Que disputa, né? Quem tem mais problema Falei, ó Aconteceu isso comigo hoje no carro Aconteceu isso com a minha vida E tal Aí ele fala, ó, mano Achei que eu tava ruim Mas você tá pior Aí quando eu ia vice-versa Aí esses dias Eu tava na frente Aí esses dias Ele falou comigo assim Ó, mano Fico pensando aqui Aconteceu um monte de B.O. com você aí Perdi o teto do ômega É, perdi o teto do ômega Mais alguma coisa aí Eu falei, mano Eu penso assim também, né? Eu perdi o teto do ômega Eu perdi Tá com o maré queimado Mas agora Você tá com a B.M. queimada E eu tô com o ômega com o teto de volta Então agora você tá na frente Mas pode ficar tranquilo Não, mas vamos bater na madeira aí Porque É, porque Não, nós fomos bons de problema já Fiz, tá doido Ali eu não tô querendo nem ficar ligando Nem chegando perto Nem entrando nos carros mais Eu tô com medo Tô falando certo Só quem já passou por isso Sabe o que que é Você no dia que o seu carro pegou o fogo Você me ligou na hora, né? Eu liguei pra pegar tipo Uma instrução, uma luz Porque eu não sabia o que fazer Eu não tava no lugar Tava no bairro próximo E eu falei O que 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 eu vou fazer, filho? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O Nicolas me instruiu, mano Acho melhor você não ir lá Ver sua reação Pode assustar o pessoal Era voltando de um evento Tinha muita gente Meu tio foi lá Que é o Indy que salvou a pátria Ajudou a apagar o fogo Porque senão o carro Ia virar churrasco também E eu não vi Quando eu cheguei em casa Quando eu cheguei em casa Eu vi o carro na frente Eu tava bem Minha sobrinha saiu Deve ter uns seis anos de idade Quando ela falou comigo Você, ô Titi Nó, logo o carro que você mais gostava E a gente veio chorando Eu já não aguentei Já chorei também É um sentimento assim Muito ruim O Nicolas falou a mesma coisa Que eu sinto E você também foi Sente o cheiro O meu nariz ainda é grande demais O Nicolas pegou fogo lá Eu tava sentindo lá em contagem Eu falei Você sente o cheiro do carro queimado? Você lembra do dia? Aí vem aquela magra dentro de você Muito ruim, muito ruim mesmo É um trem muito ruim É um cenário de guerra, mano Você vê que eu tenho queimado ali Parecendo o fim do mundo Um trem esquisito, né? Muito ruim O Pedrinho também foi a primeira pessoa Que eu liguei na hora que É, na verdade foi o Ralf Que eu liguei pro Ralf Falei, irmão, tá pegando fogo aqui e tal Me ajuda aqui Liguei pra minha mulher E nem eu liguei pro meu pai Nem pro meu irmão Porque eles são muito, muito preocupados Esperei eu ver o que ia acontecer direito E aí depois quando eu tranquilizei Eu liguei pro Pedrinho Tranquilizei não O cara tava pegando fogo E aí eu liguei pra ser de vídeo, né? Foi Eu tentava lá churrasqueando Tava pegando fogo Tava uma situação muito ruim É ruim de vizinho Quando, tipo, eu tava no dia animadão Você não falou Você tem que acreditar Você tem que ter muito bom Só se não é jogar fogo Já foi Se não é bom ficar acelerando É, é só jogar fogo agora É Galera, então é isso Vocês vão acompanhar agora Conteúdo do lasanhão Pra ir com o Pedrinho Só vocês acompanhar com ele lá Olha lá, a lasanha agora é dele Mas tava bom, mole, né? Tava pro dó Aí já tomou já, tá? Mas já deve ter mais ou menos Seis, sete meses Que eu nem ando nesse carro Porque foi de quando Não, foi dezembro do ano passado A última vez que eu andei ele Nove meses Vou relembrar ele Por que ele existe Por que ele tem tração traseira É isso aí Vai nascer Eu tirei Foi o diferencial blocado Ele tá original Voltei de... É, eu troquei o diferencial Então é isso, galera Tamo junto demais Lasanhão, amiga Foi bom enquanto durou Talvez eu vá arrepender De novo, né? Não arrependi não Pode arrepender Mas não damos na vontade É, só que Infelizmente Vai arrepender? Não É, essa bateria aí Não sei te falar não, tá, pai? É zera Não, mas essa aqui é nova mesmo Eu coloquei Aqui, ó Essa bateria aí Tá na garantia Tipo assim Não, não Eu coloquei na... Excel é boa, pô Eu coloco o muro Em todos os carros Nesse aí na BMW Era só Excel É Mas tá na garantia, viu, pai? Aqui É 70 amperes, tá, filho? Você é doido Coloquei na semana Que eu lançou um PLCM Que o carro não tá A outra morreu Pode ser o 3 Pro Max Vai descarregar Só agora que eu fui editar o vídeo Que eu vi que o vídeo ficou sem final Mas é isso aí Beleza? Tamo junto demais Pedrinho e eu Novo dono do Lasanha Ômega E tamo junto Até o próximo vídeo Valeu!